Olha, nós estamos aqui na BR-316, logo ao lado de um grande hotel aqui de Teresina, pra falar pra você, é da Alemanha Veículos, que é daqui que a gente fala, né? A concessionária Volkswagen aqui da BR-316, o nosso gerente de vendas, o Thiago, já está aqui. Bom, Thiago, tá acontecendo essa invasão Gol, tá sendo o maior sucesso, né, de vendas. Então, pra quem tá assistindo a TV Meio Norte nesse exato momento, tem que correr logo pra pegar o seu Gol, garantir o Gol, não é isso? Tem que correr, é uma invasão Gol, pessoal. É uma promoção nunca antes vista, são condições de financiamento e de preço que a gente já teve no ano passado, e agora, novamente, nós estamos promovendo essa promoção, essa condição de taxa, preço e prazo, pra você não perder. É a invasão Gol, você vai comprar o seu Gol completo, com entrada de 30%, com taxa 0,99 e o saldo em 48 vezes. Mas ainda não teve condição assim, então vem pra cá aproveitar essa condição, invasão Gol. Tá certo, então, então corre, garanta logo o seu Gol. Lembrando que a gente também tá com promoções, preços especiais, né, condições também bem especiais pra você no Fox, né, Thiago? Condição especial também no Fox, na Amarok, no Voyage, então, Voyage com taxa 0 também, então, condição de preço, taxa, é o que não falta aqui na Alemanha BR. Então, vem pra cá, vem aproveitar essa super condição. O Gol, só reforçando, tem entrada até de 10.990, com taxa de 0,99 e saldo em 48 vezes. Vem pra cá, invasão Gol chegou, foi pra ficar. Tá bom demais, BR 316, Alemanha Veículos, corre! E aí E aí Obrigado.